Mesmo quando sua casa está arejada, sempre vai ter um cantinho que a umidade surge sem você perceber. Mas nem todos os ambientes da casa são ventilados, causando o famoso cheirinho de guardado. Fungos como o mofo estragam seus objetos mais especiais, alimentos e podem fazer mal à saúde. Um cuidado prático que te ajuda a acabar com esse problema é usar o EvitaMofo Inspira. É só abrir que ele começa a agir. Assim você mantém sua casa e saúde protegidas. O mais completo do mercado. Rende mais, absorve mais e perfuma mais. EvitaMofo Inspira. Cuidado com tudo que importa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.